O princípio de identidade é um dos factos mais notáveis sobre as funções analíticas. Se tivermos um conjunto ômega aberto e conecto-se por arcos, e se tivermos uma sucessão de pontos contidos dentro desse conjunto, a convergir para um limite que também está contido nesse conjunto, e se além disso tivermos duas funções analíticas que têm o mesmo valor ao longo dos pontos de sucessão, então automaticamente as duas funções são iguais em todo o conjunto ômega. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Como as funções são analíticas, vão ter uma vizinhança, vai existir uma vizinhança do A, onde ambas as funções têm uma série de potências. Vamos fazer o seguinte. Em vez de considerarmos sempre a função f e a função g, vamos considerar a função h igual a f menos g. E o nosso objetivo vai ser mostrar que se h de in é igual a zero, então a série de h é igual à série nula. E a série de h vai convergir aqui dentro. E a partir daí o que nós vamos mostrar é que a função h é nula em todo o resto do conjunto. Qual é a estratégia? Se a função h tem uma série de potências centradas em A, vamos ter algo assim. o de n, z menos a elevado de n, n vai de zero a infinito, fica o de zero, mais o de um, z menos a, mais o de dois, z menos a quadrado, mais o de três, z menos a ao cubo, mais etc. Bom, nós dissemos que f de in é igual a g de in. Como f e g são analíticas, são contínuas, portanto f de limite de in tem que ser igual a g de limite de in, ou seja, f de A tem que ser igual a g de A, ou seja, h de A tem que ser igual a zero. Mas quem é h de A? h de A é substituir z igual a A em todas estas potências. Tudo isto desaparece e concluímos que u zero é igual a zero. Ok? Bom, se isto é assim, podemos pôr o z menos a em evidência e o que sobra em algo deste género. Isto define uma função h1, portanto temos h de z é z menos a vezes h1. h1 é uma função holomorfa, porque tem uma série de potências, e concluímos que em todos os in, como h de in é igual a zero, como in menos a não é zero, nós aqui precisamos que estes termos sejam realmente diferentes, não pode ser, por exemplo, uma sucessão constante. Como isto não é zero, como h de A tem que ser zero, concluímos que h1 de A tem que ser zero. Mas então, pelo mesmo raciúnio que fizemos acima, se h1 de A é zero, h1 de A tem que ser zero. E se h1 de A é zero, isto fica assim. E, portanto, podemos pôr mais um z menos A em evidência. Isto é um h2. De novo, h2 é uma função analítica, é uma função contínua, não há problema de convergência. como h de in é zero, como isto não é zero, o h2 de in tem que ser zero. Portanto, como h2 é contínua, h2 de A tem que ser zero. Portanto, isto desaparece. Podemos pôr mais um em evidência. E se prosseguirmos por indução, acabamos por mostrar que todos os termos da série são zero. ou seja, h de z é igual a zero, mas só dentro desta bola. É o máximo que conseguimos mostrar. O que é que mostramos até aqui? Mostramos que, à volta do ponto A, ou antes, tivermos uma sucessão a convergir para o ponto A, à volta do ponto A há uma evidência na qual as duas funções originais, f e g, eram iguais. O que nós queremos mostrar é que elas são iguais em qualquer ponto do ômega. Ora, vamos imaginar que temos aqui um ponto B. Como o ômega é conexo por arcos, temos um caminho que vai do A ao B. E agora, em cada ponto deste caminho, nós podemos ter uma bola completamente contida dentro do ômega. Porquê? Porque o ômega é aberto. Então, para cada um destes pontos, vamos considerar uma bola com metade do raio que cabe lá dentro. Portanto, se couber este raio, consideramos metade do raio. Aqui, consideramos metade do raio. Em cada ponto, temos uma bola deste género. Como o caminho é um conjunto compacto, pelo teorema de Ein-Borel, sabemos que temos um número finito destas bolas que é suficiente para cobrir o caminho. Portanto, vamos fazer essa cobertura. Em todas elas, cabe uma circunferência com o dobro do raio dentro do ômega. então qual é a estratégia? Vamos ampliar o que se passa ali no princípio. Temos a bola original onde tínhamos mostrado que a função convergia. que as funções eram iguais. E temos, vamos ter isto tudo coberto por bolas mais pequenas, que são tais que o dobro, a bola com o dobro do raio, cabe dentro do ômega. Então, aqui, à volta deste ponto, na proximidade, há de haver uma bola que cobre o espaço em comum. Ora, isto significa que como uma bola com o dobro do raio cabe cá dentro, podemos escolher de forma a ter o centro aqui. Ao termos o centro aqui, vamos ficar com uma bola ligeiramente maior, mas não faz mal, que inclui a bola anterior. E acontece agora o seguinte, ao longo deste pedaço do caminho, as duas funções eram iguais. Podemos escolher vários pontos aqui, que se aproximam deste ponto, ao longo dos quais as duas funções são iguais. Mas então acabámos de mostrar que na bola vermelha, em toda a bola vermelha, as duas funções são iguais. Portanto, o que é que acontece? Temos o caminho e temos a bola original onde mostramos que elas são iguais. escolhemos uma bola que concentra exatamente na fronteira da anterior, onde mostramos que elas são iguais. Chegamos aqui. Ora, como este ponto está no caminho, há uma daquelas bolas que escolhemos no princípio que vai apanhar aquele ponto. E como a bola com o dobro do raio cabe dentro do ômega, nós podemos escolher o centro aqui. e com a mesma raciência de há pouco, mostramos que nesta bola as duas funções são iguais. Portanto, vamos avançando ao longo do caminho, vamos sempre mostrando que em bolas consecutivas as duas funções são iguais. e quando chegamos ao fim, mais cedo ou mais tarde, porque era um número finito de bolas, apanhamos o ponto B e no ponto B as duas funções são iguais. uma aplicação surpreendente deste princípio é a seguinte, se tivermos duas funções que são iguais na reta real e são funções que estão definidas em todo o plano complexo, na reta real podemos escolher uma sucessão de pontos que convergem para algum ponto na reta real e temos então a seguinte situação, se as duas funções são iguais na reta real, então automaticamente elas são iguais em todo o plano complexo. Por exemplo, se tivermos uma função F par na reta real então estas duas funções são iguais na reta real. Mas se são iguais na reta real automaticamente têm que ser iguais no plano complexo. Portanto, na verdade F é par no plano complexo. por exemplo, se tivermos uma função com a seguinte propriedade F de X mais 4 igual a F de X vezes F de 4 então temos uma função do lado esquerdo e uma função do lado direito as duas funções são iguais na reta real. Se as duas estiverem definidas no plano complexo então automaticamente esta identidade é válida no plano complexo. Podemos ir mais longe se tivermos uma identidade assim por exemplo que é válida para X e Y real nós podemos dizer bom, se eu fixar Y real constante tenho uma função de X do lado esquerdo e uma função de X do lado direito. Como elas são iguais na reta real têm que ser iguais no plano complexo. Portanto, no princípio eu só sabia que isto funcionava para X real e Y real neste momento já sei que funciona para X complexo Y real. Então agora fixo um X complexo qualquer estas duas funções são iguais na reta real funções de Y portanto, são iguais no plano complexo conclusão a identidade é válida para qualquer X complexo e para qualquer Y complexo.